Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui uma pistola de espuma. Como já podem ter visto pelo título, isto é uma pistola de espuma. Agora dirão vocês para que é que isto serve. Esta pistola de espuma serve para o seguinte. Isto faço aqui uma mistura, que eu já fiz, com produto e água. Para fazer uma pré-lavagem do carro, a espuma vai ajudar com que a própria sujidade amoleça e depois quando for a passar a esponja ou o pano no carro na lavagem em si, não risco o carro porque a sujidade já amoleceu e vai tirar grande parte da sujidade maior. Vou-vos até mostrar como é que isto funciona. Como vos tinha dito, isto aqui é só encaixar. Neste caso já tem a ponteira própria para a máquina. É só encaixar e rodar e carregar no gatilho. Aqui à frente dá para dosear a abertura da máquina e aqui em cima podemos dosear a quantidade de líquido em si. E aqui é só encaixar e rodar e rodar e rodar e rodar e rodar e rodar. Ora, como podem verificar, já temos o carro todo cheio de espuma e depois isto aqui é só deixar atuar entre 5 a 10 minutos. Como podem verificar, isto deixa uma espuma muito suave e a espuma ao escorrer vai fazer com que amoleça o lixo maior. Pronto, e por hoje é tudo. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueçam, se gostarem, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até uma próxima. Se inscreva no canal e ative o sininho.